Salve os tricolores paulistas! São Diego Costa, Riquelme arriscou de longe, para a esquerda, Rafael! Dá até para bater, galera está pedindo na segunda trave, chega bem, o São Paulo vê o cruzamento por baixo, venenoso, perigoso, Marlon no meio do caminho. Esticou o pé direito, colocou para escanteio. Tem o chute de fora, acompanhou o Valdera pela parça esquerda. O que é assim? Se movimenta, vem participar do jogo, faz o cruzamento, buscando a segunda trave, quem sobe? Diego Costa! Passa pelo Pablo Maia, 20 minutos! E aí o jogo já está parado, a arbitragem está dando uma falta do Caleri. No momento do lançamento... Vem o lançamento, Rafael, Rafael, a saída do Rafael! E a bola esticada do Fernando Sobral. São Paulo não consegue essa ligação, Ranieri, daí de muito longe, a bola no centro do gol. Cobrança é mais atrás, Pablo Maia, dá até para arriscar, pé direito, bateu para fora! A cobrança ensaiada, a bola saindo à direita. Já autorizado o Cuiabá. Tem uma pisada na bola. Vem o Riquelme, bateu, teve desvio. Rafael! Rodrigo Nestor, chegou, cruzamento, Caleri, dominou, fez o giro, bateu, bateu, bateu para fora! Caleri não precisa de muitas oportunidades, ele precisa que a bola chegue. Mesmo com toda dificuldade, ele dominou, girou, bateu. O Nestor recebeu entre as linhas, só tem o Caleri na área. O desvio, tocou de cabeça, a defesa do Walter! Eu dizia, só tem o Caleri na área, mas a bola foi colocada na cabeça dele. Olha como ele ataca, o espaço cabeceio no centro do gol, a defesa do Walter!